Amigas, como é que cês tão? Fazendo um desfadei nesse canal Assim, desfadei corpo Os produtinhos de corpo que eu vou testar com vocês Produtos diretamente de lojinha da Cintia Multimarcas Beijo Cintia, sua linda Maravilhosa, deixa o like do amor Se você gosta de desfadei, se inscreve no canal Fica por aqui minha coisa linda Temos playlist cheio de vídeos da Natura Pra quem vende, pra quem é consumidora Pra quem gosta, só seguir assistindo os vídeos, tá bom? E bora pra esse desfadei Se eu recebi do Natura, a Cintia me enviou uns produtinhos Maravilhosos, que eu tô doida pra testar Então, são produtinhos de corpo Perfume, vou tá mostrando tudo pra vocês Que eu vou usar, tá bom testar Porque tá tudo lacrado e ainda não abri Então bora, que eu vou mostrar pra vocês aqui O que nós temos aqui Eu vou testar essa linha Wi-Fi Desconectando, tô muito ansiosa Nós temos aqui uma geleia De banho, deve ser muito boa E um iogurte desodorante Acho que é um creme hidratante corporal Então, tá testando os dois Tá no chuveiro, aliás, esse aqui no chuveiro E esse aqui depois no chuveiro E vamos tá testando também esse perfume Tô muito ansiosa nele, cara Tura Ecos, três cores Então tô muito ansiosa Tá tudo lacrado, ó Não abri nada Vou abrir com vocês agora Pra mostrar a embalagem por dentro Como é que é Gente, olha que delícia Olha essa geleia de banho Me fala que deve ser uma delícia Isso tem umas partículas, olha Olha, tem umas partículas Cês tão vendo que tem umas partículas Ai, deve ser uma delícia isso, gente Tão ansiosíssima Fala que ele é um sabonete em gel para o corpo Modo de usar Aplique a quantidade desejada nas mãos Ou em uma esponja Para obter uma esponja ainda mais cremosa Espalhe pelo corpo com movimentos circulares Exceto o rosto, enxago e em seguida Ai, eu amo essas coisas, gente Nossa Olha aqui as partículas, tão vendo? As bolinhas Ai, deve ser E o cheiro? O cheiro disso, minha gente É maravilhoso Ele tá lacrado E eu tô sentindo o cheiro dele Que delícia E o iorgute desodorante Hidratante perfumado Olha o modo de uso Aplique em todo o corpo Exceto o rosto Então ele é um hidratante de corpo aí Normal Vou tá usando também Ele também é bem cheirosinho Coloquei aqui no braço Um pouquinho do gel E um pouquinho do creme Pra vocês verem como é que é Eles não são finos Olha, eles são bem grossinhos Tanto gel quanto creme Ó, tá vendo que não escorre? Então eles são grossinhos Gente, que delícia, hein? Vou lá tomar um banho E já volto aqui com vocês Nós vamos abrir Eu vou abrir com vocês Esse perfume, tá? Pra grande assinatura Ecos Três cores nas desuberâncias Da natureza Feito com óleos essenciais Amazônico Ou brasileiro Aqui que ele é um floral leve Tá vendo? Eu amo Perfumes floral Adocicado Floral frutal Eu adoro Então eu vou abrir com vocês Pra gente ver como ele é, ó Não tem muita coisa explicando E eu tô sem a revista aqui Mas Eles já vimos Que ele é um perfume De uma fragrância Que a gente gosta, né? Então peraí que eu vou abrir Pra mostrar a embalagem Amiga Já tomada banho Já pronta Que eu já vou pegar Já um pouquinho mais cedo E cara O que que é isso aqui Cíntia Pelo amor de Deus, mulher Que isso? Que sabonete é esse maravilhoso? E o cheiro disso, gente? E o cheiro disso? Que coisa mais gostosa Mais maravilhosa Eu amo sabonetes de banho Então vocês sabem E esse daqui, gente Sem palavras Uma delícia O cheiro dele Ó Eu saí do chuveiro Ainda tá o cheiro do sabonete aqui Porque ele tem um cheiro forte Saiu um cheiro bem forte Assim pra ficar Um pouco preguinar na pele Ele preguina mesmo, gente Muito gostoso Muito cheiroso Amei Esse joia de banho Agora vamos usar O nosso creme Porque é kit, né? Nós amamos kits Vou usar esse creme Agora eu passo no meu corpo É a mesma fragrância Ele é bem durinho, ó Tá vendo que ele não cai na mão Então ele é bem consistente Não pode passar no rosto, tá? É só no corpo mesmo Olha só Que cheiro Gente, que coisa cheirosa Você não precisa nem de perfume Sério Eu tenho um creme da Natura Que a Sintia vendeu também Acho que é da Luna Se não me engano Aquele potinho roxinho Sabe? Lilás Toda vez que eu passo ele Aquele creme, gente Eu não passo perfume E todo mundo acha Que eu tô perfumada Pergunta que perfume Que é aquele que eu tô usando E é só o creme Esse aqui tem a mesma intensidade Sabe? É forte São umas fragrâncias fortes Que fica na pele Eu vou passar na minha perna Porque eu tô de vestido Tô de vestido Tô de shorts por baixo Gente, eu sempre coloco Os shorts por baixo Vocês também colocam? Eu morro de medo De passar um vento e levar Se você ver esse vestido aqui É coadinho, né? Mas mesmo colado Eu gosto de colocar Os shorts por baixo Porque aí não marca a carçola, né? Porque eu uso a carçola mesmo Não é a carçola Que eu uso Porque eu gosto Dá a calcinha tampando Todo o meu erro Mais um pouquinho Vou colocar na outra perna Que delícia Gente, que delícia Ele é um creminho Fininho, sabe? Não é tão grosso não Embora ele é consistente Mas quando você passa Ele não é tão grosso, sabe? Dá pra usar tanto no verão Quanto no inverno Muito gostoso, gente Olha Ai, que delícia Assim, eu amei Esse doetinho Esse kit Muito gostoso Muito obrigada Olha Vamos abrir nosso perfume Não tava conseguindo mostrar pra vocês Direito aí no vídeo No outro vídeo Na outra imagem Por causa do plástico, né? Porque deu um reflexo Esse daqui, ó Tirei A embalagem é linda E fala aqui Rosinha Olha Que coisa linda Vou borrifar primeiro aqui no ar Pra gente ver o cheirinho dele Ai, que suave Nossa Ele é muito suave Ele é doce Ai, que delícia Gente, que delícia Que delícia Ele é muito diferente Ele é muito fresquinho, sabe? Hum Nossa, Cintia Que delícia é esse? Diferente dos outros que você me deu Frescor, né? Ele realmente é bem fresh Muito leve Muito suave Muito carinha de verão, gente Muito carinha de verão Cintia de Deus Que delícia Esse perfume Sério, gente Vocês vão amar Ele é um leve chique Sabe o que é esse perfume? Deixa o helicóptero passar Obrigada Muito obrigada Ele é um perfume leve Porém chique Sabe aqueles mulheres chiques Maravilhosos Aqueles perfumes gostosos Durante o dia Esse perfume, gente Ele é muito delicioso Muito maravilhoso Amei de paixão Assim, de paixão Eu acho que é um perfume Natura Ecos Que eu mais gostei Até agora É esse daqui Muito delicioso Pronto, né, minha amiga? Testamos aí Esses três maravilhosos Corpo Nossa, eu espalhei Corpo Usamos um sabonete Usamos um creme Passamos um perfuminho Ai, de desodorante Eu sei esse daqui, ó Esse daqui, ó Natura todo dia Que eu adoro Esse daqui Ele é cereja e avelã É muito cheirosinho Fora que esses desodorantes Não acabam nunca, né, gente? São tudo eterno Nossa, ele é muito cheiroso Muito cheiroso Segura muito bem o CC Eu adoro esses desodorantes Vou passar com vocês aqui Um corretivo Natura Aquarela também Vamos só de Natura Hoje pela Cintia Tô indo pra igreja Mas eu vou passar só um corretivo aqui E um rímel Uma máscara de cílios Um batonzinho Um gloss Aquele batom Esporte Da Natura Que eu adoro Eu vou passar ele Ó Passar um pouquinho de corretivo Eu vou passar Um pó da cor da minha pele Aí eu vou passar agora Um pózinho da cor da minha pele Nessa parte Ficou no cartão Granquiçado, né? Ó, tão diferente Eu passo só um pózinho Da Natura face também Que eu gosto É uma máscara da igreja, né, gente? É uma máscara que eu gosto Bem Mais levinha Esse meu pó É o castanho 22, tá? Natura face Castanho 22 Aí eu tiro aqui, ó Por isso eu tô Ai, deixa eu colocar Um paninho aqui Que eu tô no meu vestido É claro, gente Ó, castanho 22 Natura face Eu vou colocar aqui no olho, ó Aí ele já deixa na cor Mais a minha pele Tá vendo, ó? Que já muda, ó Já tira um pouquinho do branco Não tô afim de ficar passando base No rosto todo Não, gente Só assim, tá bom? Só pra tirar as orelhas, ó Como me dá uma corzinha mais Um arzinho mais saudável Né, minha amiga? Olha Sim, senhora Na linha d'água Eu vou passar esse lápis aqui Que na verdade Ele é de contorno Ele é um rosinha bem clarinho, sabe? Mas eu gostei tanto da linha d'água Que ele fica com um tomzinho tão bonitinho Eu vou passar ele Eu passei, eu não queria ficar mais nudinho Ó, fica meio nude Um rosinha bem clarinho Eu gosto Vou passar o batom esporte Que eu adoro aquele vermelhinho Que depois ele fica uma corzinha Bem linda na boca Eu adoro esse batomzinho hidratante Da Natura, gente Ele é muito bonitinho, né? O blush que eu vou usar Vai ser o meu vinho 28 Quase que eu enfiei aqui, ó No meu olho Vinho 28 Um pouquinho de blush Olha Que eu amo esse blush, gente Esse vinho 28 É muito lindo Eu uso ele como blush Como sombra Como tudo Olha que makezinha simples E bonitinha, né? Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E máscara de cílios Eu vou usar essa grandona Que eu não gosto muito dela, não Mas tá aqui Tem que usar, né? Essa gordona aqui, ó Vou passar ele já, vou Tá? Essa daqui é a super máscara tint Para cílios Da Natura Aquarela também Ó, tá vendo que o pincel dela É bem gordão? É muito bom Mas o meu cílios Ele é muito curtinho E eu acabo me cagando toda Com umas máscaras gordonas assim Mas eu vou usar ela Vou passar e já volto Pronto, amiga, olha Coloquei em tudo O que eu tô pensando em fazer? Eu vou pegar o meu pó mais escuro Da Natura Pra ver se onde ele tá Aí eu vou procurar O pó mais escurão Que é o escuro 27 Eu vou fazer aqui um côncavo Com essa cor mais escura Vou colocar aqui, ó No olho, sabe? Só pra fazer um fundinho Com o pó mais escuro Olha só Ele dá um fundinho, né? Ó Fica bonitinho com o pó Tá vendo, ó? Fica bem suave Eu gosto com o pó Vou fazer no meu ovo também Eita que eu fiz Caguei tudo ali, ó Ai, droga Eu tenho que esperar secar Pra limpar o cotonete Eu tenho que fazer essas coisas, né? Em vez de eu esperar secar, não A pessoa tem que querer fazer as coisas Com a máscara de cílios Toda melada Toda molhada ainda Que ódio de mim Pronto, minha amiga Estou prontíssima Super cheirosa Maravilhosa Muito gostoso desse kit Eu amei gravar esse vídeo Porque eu amo produtos de corpo Produtos corporais Eu adoro Sou viciada Apaixonada Muito obrigada, Cintia Eu amei esses produtinhos Ainda fiz uma makezinha aqui Bem simplesinha Usando produtinhos Natura Se você gostou Deixe o like Se inscreve nesse canal Se você gosta de videozinhos de espadeiro De makezinha simples Se inscreve, amiga Fica por aqui Sempre venho com vídeos Desse jeitinho Desse tipo aqui no canal Então fica por aqui, tá bom? Vai na lojinha da Cintia O link tá aqui embaixo Lá tem todos esses produtos Num precinho muito bom Num precinho muito bacana Que vale muito a pena, tá bom? O produto pode chegar Tanto na sua casa Quanto você pode se encontrar Com a Cintia Em qualquer linha de trens E metrôs de São Paulo, tá? Só entrar em contato com ela Tá tudo aqui na descrição E é isso Vai no meu Instagram Pra gente conversar bastante por lá E pronto Beijo no coração da minha vida A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Comenta aqui embaixo Se você tem algum desses produtos Deixa sua opinião também Que é muito importante pra mim E pras outras amigas Aqui do canal Um beijo E até amanhã Tchau